Flores do Mal Eu quis você e me perdi. Você não viu, eu não senti. Não acredito, nem vou julgar. Você sorrificou e quis me provocar. Quis dar uma volta em todo mundo. Mas não é bem assim que as coisas são. Seu interesse é só traição. E mentir é fácil demais. Mentir é fácil demais. Mentir é fácil demais. Mentir é fácil demais. Tua indecência não serve mais. Tão decadente que tanto faz. Quais são as regras? O que ficou? O teu cinismo é essa sedução. Volta pro esgoto, baby. Vê se alguém lhe quer. E o que ficou é esse modelito da estação passada. Tchau. Tchau. Tchau.